Muita gente me pergunta Por que é que eu sou tão triste assim? Que eu escondo o que sinto Me vergonho de falar A verdade que existe Eu sou triste porque amo Um alguém que foi embora E que nunca mais voltou Hoje eu não sou Não sou mais o mesmo Tudo mudou para mim Mas se eu pudesse Ter de volta quem eu perdi Fui caminhando pelo mundo Vou sofrendo por amar alguém Um alguém que foi embora Nem sequer me disse O que é que eu faço agora Para voltar a ser feliz É por isso que eu sou triste É isso que meu canto diz Hoje eu não sou Não sou Não sou mais o mesmo Tudo mudou Não sou mais o mesmo 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 Eu quero ver você Eu quero ver você Sempre sorrindo assim Sem sofrimento Sem tristeza E sem saudade Escuta esta canção Que eu fiz para nós dois E sinta que nela Não existe maldade Me der a sua mão Me der a sua mão E vem comigo Vamos caminhar Rever os campos E as flores Que tem no lugar Vamos em busca Do amanhã Que está pra chegar Eu quero a seu lado Adormecer E assim sonhar Jamais esqueça Os momentos de ternura De alegria De amor Felicidade Jamais esqueça Que essa tal felicidade Não se adquire Com tanta facilidade Jamais esqueça Os momentos de ternura De alegria De amor Felicidade Jamais esqueça Que essa tal felicidade Não se adquire Com tanta facilidade Jamais, jamais Esqueça Os momentos de ternura De alegria De amor Felicidade Uma certa vez Eu lhe perguntei Que mal eu lhe fiz Pois te amo tanto Mas você não quer Me fazer feliz Não posso compreender Como o nosso amor Chegou ao fim Queria acreditar Que você um dia Vai voltar pra mim Já perdi a esperança Deste amor Que parecia Não ter fim Você não é Mais a mesma Tudo mudou Para mim Já perdi a esperança Começo a sentir Começo a sentir Que já não posso Que já não posso impor O meu querer Devo resistir Pois o amor é feito De tristeza e prazer Aquela menina Que um dia disse Que só pra mim ia viver Me negou Me negou o amor E hoje Ela sorri Ao me ver sofrer Já perdi a esperança Deste amor Que parecia Não ter fim Você não é Mais a mesma Tudo mudou Para mim Tudo mudou Para mim Tudo mudou Já perdi a esperança Deste amor Que parecia Não ter fim Você não é Mais a mesma Tudo mudou Para mim 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 Eu me sentia tão só Quando você me apareceu E assim um dia de sol De repente o amor nasceu Esse amor tão lindo e bem-vindo Na vida eu sempre esperei Se você não tivesse surgido O que eu seria não ser E assim o tempo vai passando E eu sou cada vez mais feliz Eu sei parece um sonho Mas tenho o amor que eu sempre quis Esse amor tão lindo e bem-vindo Na vida eu sempre esperei Se você não tivesse surgido O que eu seria não ser Esse amor tão lindo e bem-vindo Na vida eu sempre esperei Se você não tivesse surgido Você deixou minha vida pra sempre vazia Ninguém quer me amar Eu me sinto tão sozinho No meu caminho só vejo o tempo passar Mas assim vou caminhando Cantando pra não chorar Eu sei que não posso viver na vida sem amar Sei que o mundo lá fora não está com nada Mas mesmo assim vou embora e tentar te esquecer Sei que o mundo lá fora não está com nada Mas mesmo assim vou embora e tentar te esquecer Continuo aqui sozinho e sofrendo Calado pensando em você Sei que é inútil eu ficar nesta rua escura Até o amanhecer Eu não sei se consigo Mas vou tentar te esquecer Por isso vou partir agora Para nunca mais voltar Sei que o mundo lá fora não está com nada Mas mesmo assim vou embora e tentar te esquecer Eu sei que o mundo lá fora não está com nada Mas mesmo assim vou embora e tentar te esquecer Você deixou minha vida pra sempre vazia Ninguém quer me amar Eu me sinto tão sozinho E no meu caminho só vejo o tempo passar Mas continuo buscando, cantando pra não chorar Eu sei que não posso viver na vida sem amar Sei que o mundo lá fora não está com nada Sei que o mundo lá fora não está com nada Mas mesmo assim vou embora e tentar te esquecer Eu sei que o mundo lá fora não está com nada Eu já não tenho mais palavras Pra te dizer como eu te amo Pra te dizer como eu te chamo A todo instante A todo instante, a toda hora O que antes falei Eu vou repetir agora Você deixou em mim Verdades Que só agora eu entendo Agora sinto e compreendo Que errei quando deixei você partir O que vou fazer Se você já não estar aqui Por isso eu peço a vez mais Esqueça tudo Esqueça tudo E vem pra mim Tudo é sofrer Não sei viver sozinho assim Por isso eu peço a vez mais Esqueça tudo E vem pra mim Já sofrer Não sei viver sozinho assim Não sei viver sozinho assim Não sei viver sozinho assim Eu tenho mais Você deixou em mim verdades Que só agora eu entendo Agora sinto e compreendo O que errei quando deixei você partir O que vou fazer Se você já não estar aqui? Por isso eu peço a mesmas Esqueça tudo e vem pra mim Tudo é sofrer, não sei viver só de mim Desde o dia em que você partiu a cabo Toda a alegria que existia em mim Toda a minha vida se modificou Tudo porque você não quer voltar pra mim Nosso amor era tão lindo e tão imenso Que jamais pensei que assim fosse acabar Na solidão do meu quarto em você penso Não interessa A vida lá fora Nada me importa agora Se você não está mais aqui Nada me importa agora Se você foi pra longe de mim Nada me importa agora Se você não está mais aqui Nada me importa agora Se você foi pra longe de mim Nada me importa agora Se perdi para sempre o seu carinho No meu quarto sozinho E esta saudade que não vai embora Desde o dia em que você partiu a cabo Toda a alegria que existia em mim Toda a minha vida se modificou Tudo porque você não quer voltar pra mim Nosso amor era tão lindo e tão imenso Que jamais pensei que assim fosse acabar Na solidão do meu quarto em você penso Não interessa a vida lá fora Nada me importa agora Nada me importa agora Se você não está mais aqui Nada me importa agora Se você foi pra longe de mim Nada me importa agora Se você não está mais aqui Nada me importa agora Se você foi pra longe de mim Nada me importa agora Nada me importa agora Se você não está mais aqui Alguém me falou que eu Já não sou o mesmo De antigamente E que o meu sorriso Já não é tão contente Que eu procuro em vão disfarçar A tristeza que envolve o meu rosto Sei que é inútil eu Esconder o que sinto Enganar a verdade Se eu ainda te amo É a realidade Não adianta fingir ser feliz Se você não está mais aqui Porque você partiu Deixando só lembranças Que me fazem reviver Um passado de sonhos Que eu vivi com você E que hoje não passam De ilusões nada mais Porque você partiu Deixando que a saudade Ocupasse o seu lugar E agora sozinho Sem a luz do seu olhar Pra alegrar minha vida Iluminar meu caminho Iluminar meu caminho Iluminar meu caminho Incluído Iluminar meu caminho Porque você partiu deixando só lembranças Que me fazem reviver um passado de sonhos Que vivi com você e que hoje não passam De ilusões nada mais Porque você partiu deixando que a saudade ocupasse o seu lugar E agora sozinho, sem a luz do seu olhar Pra alegrar minha vida, iluminar meu caminho Hoje eu sinto a tristeza dominar meu corpo Sinto em mim o vazio de um amor tão distante Lembro os momentos felizes que contigo passei Choro de amor lamentando não estar junto de você Queria que tudo mudasse E eu ao seu lado ficasse E aquecer e encostar o meu rosto junto ao seu Queria que tudo mudasse E eu ao seu lado ficasse E aquecer e encostar o meu rosto junto ao seu Sinto a noite tão fria Para mim Penso em lhe telefonar Para me consolar Penso em lhe telefonar Mas nada disso adianta Mas nada disso adianta Só me faz é sofrer Pois a pura verdade É tudo saudade É tudo saudade de você Queria que tudo mudasse E eu ao seu lado ficasse E aquecer e encostar o meu rosto junto ao seu Queria que tudo mudasse Queria que tudo mudasse Queria que tudo mudasse E eu ao seu lado ficasse E aquecer e encostar o meu rosto junto ao seu Vivo olhando a foto que você me ofereceu Quero gritar o seu nome Quero gritar o seu nome Para você me escutar Nunca se esqueça de mim Que eu não lhe esquecerei Pois a pura verdade É tudo saudade de você Queria que tudo mudasse E eu ao seu lado ficasse E aquecer e encostar o meu rosto junto ao seu Queria que tudo mudasse Queria que tudo mudasse Nesta noite tão quieta que vai Conduzindo estrelas ao além E os meus olhos cansados do pranto Seguem triste uma estrela também E o meu sonho de amor que era lindo A marca a verdade desfez Se eu pudesse voltar nesta vida A sorrir, a sonhar outra vez Corre as águas do rio pro mar Segue atrás a lembrança em vão Eu só tenho a corrente de mágoas Que hoje banha o meu coração E o meu sonho de amor que era lindo A marca a verdade desfez Se eu pudesse voltar nesta vida A sorrir, a sorrir, a sonhar outra vez Mas sonhar com a realidade Com o amor, a verdade e o saber Dar amor a quem deu falsidade Pra sorrir, pra sonhar, pra viver E o meu sonho de amor que era lindo E o meu sonho de amor que era lindo A marca a verdade desfez Se eu pudesse voltar nesta vida A sorrir, a sonhar outra vez Oh Oh E o meu sonho de amor Que era lindo A amarga verdade desfez Se eu pudesse voltar nesta vida A sorrir, a sonhar outra vez Chegou a hora da partida Como simples despedida Me dá um adeus Não vou te esquecer da vida Me dá só um sorriso, amor E adeus Eu vou partir, não tem demora Eu vou estar chegando a hora Amor, espere que um dia Eu voltarei Mas eu vou procurar outro caminho Eu vou procurar nosso linho Amor, espere que um dia Amor, o momento está chegando E está antecipando Esse sofrimento E agora Com o último desejo Me abrace forte, amor Me beije Eu vou partir, não tem demora Eu vou estar chegando a hora Amor, espere que um dia Eu voltarei Como posso viver sem ter você? Como posso ficar sem te amar? Se eu só vivo pensando em te ver Se eu não vejo Eu sou céu no olhar Passa o tempo e o mundo girando E eu sozinho Fico triste a pensar Sonho à toa com você Sempre ao meu lado Quando acordo Não é nada Vou chorar Queria estar perto de você Queria lhe mostrar Queria lhe mostrar que eu sei amar Queria te beijar Sentir o amor Queria lhe mostrar que tenho valor Queria estar junto de você Queria estar perto de você Sofro tanto em pensar Sempre em você Sempre em você Juro amor Penso até que vou morrer Peço a Deus que me ajude até o fim Pois ninguém vai tirar você de mim Porque é que eu amo tanto a quem não quer Ver a mim Quer apenas me humilhar Mas não ligo Pois sou louco por você Nada importa O que eu quero é te amar Queria estar perto De você Queria lhe mostrar que eu sei amar Queria lhe mostrar que eu sei amar Queria te beijar Sentir o amor Queria lhe mostrar que tenho valor Queria estar junto de você Queria estar perto de você Queria lhe mostrar que eu sei a voz